O doutor Nelson Rondo é diretor clínico do Hospital Municipal de Jaciara, assumindo na segunda-feira. E o doutor Nelson disse mesmo, é um serviço a mais, o senhor já tem a sua produção, como médico particular, e hoje assumindo aqui a direção do hospital. Primeiro eu quero agradecer o convite feito pelo secretário de saúde, o Edinaldo, o prefeito Ademir e o vice-prefeito Adilson. Fiquei contente pelo convite, pelo reconhecimento, pela lembrança da nossa pessoa. E dizer que aqui eu venho só para somar, para tentar melhorar o atendimento à população, alinhando algumas ações aqui do Hospital Municipal. Porque eu considero aqui o Hospital Municipal como minha casa, então tudo que a gente tem que fazer de bom, tem que fazer aqui pela nossa casa. E melhorar, para dar um melhor atendimento à população aqui de Jaciara. Satisfeito então com essa jornada? Isso, tem algumas ações agora que a gente vai fazer primeiramente para melhorar esse atendimento, que é a classificação, a triagem e a classificação dos pacientes que chegam aqui ao hospital. O que acontecia e estava acontecendo, pessoas com um quadro mais grave ficarem esperando mais tempo para ser atendido. Então com essa triagem, essa classificação que a gente vai fazer, a pessoa que chegar com um quadro com prioridade, com mais necessidade, será atendido no momento que precisa mesmo. Essa é a intenção que a gente vai instituir aqui, é a ideia que a gente tem. E pedir também a colaboração da população, de entender que essa classificação, se chega alguém que não tem muita urgência, vai ter que aguardar um pouquinho. Sim, pelo grande volume de atendimento que hoje a gente tem aqui no hospital. Mas com certeza a pessoa que tiver necessidade será atendida primeiro. Nós temos aqui uma grande estrutura em saúde e a gente tem muita coisa boa que é feita aqui no hospital e nós temos algumas dificuldades também. Então nós queremos ter muito orgulho desse hospital, porque ele é uma referência no estado de Mato Grosso de todos os serviços que são ofertados. E ao invés de a gente ficar reclamando que está faltando recursos, que realmente falta, que o hospital é um problema para a administração, eu não quero ouvir nada disso aí. Eu quero pegar esses problemas, essas dificuldades e consertar e fazer que nosso hospital seja cada vez mais uma referência em saúde no estado de Mato Grosso. E para isso nós convidamos o doutor Nelson, que assume a partir de hoje a direção clínica do hospital municipal. Nós já temos uma direção administrativa aqui também, que é o Vinícius. Para a gente poder fazer os ajustes, fazer os acertos que são necessários para que a população que nos procura aqui, ela chegue aqui e ela possa ser bem atendida, ela possa ser bem tratada, né? O atendimento clínico, o atendimento pessoal, que ela possa ser bem acolhida aqui também, para que as pessoas busquem realmente aquilo que elas querem aqui no hospital municipal. Então, para isso, a gente, junto com o doutor Nelson, junto com o Vinícius, junto com o nosso secretário de saúde, Edinaldo, a gente vai fazer alguns ajustes aí para poder melhorar a qualidade desse serviço que é tão importante para a nossa sociedade. Enquanto os muitos aí sofrem acidentes e caem e vão para corredores de hospital, aqui em Jaciara nós temos o SAMU, nós teremos uma UTI móvel nos próximos dias, que pega essa pessoa, que acolhe, que traz aqui para o hospital municipal, que daqui leva para Rondonópolis, que daqui leva para Cuiabá. Enfim, o atendimento que começa lá na ponta, no início e vai até no final, para poder fazer tudo o que se pode fazer para poder salvar uma vida. E vidas são salvas aqui todos os dias, né? Crianças nascem aqui todos os dias, pessoas são cuidadas aqui todos os dias. Então, a gente tem muito orgulho dessa estrutura e a gente quer, assim, com bastante organização, com bastante planejamento, poder resolver alguns problemas pequenos que existem para a gente possa realmente ter um serviço de excelência aqui no hospital municipal. Uma equipe muito boa, nós temos médicos aqui que são qualificados, respeitados dentro do estado de Mato Grosso. Nós temos uma equipe de enfermeiros, de técnico de enfermagem, realmente muito capacitados, então nós temos condições, sim, de fazer um bom trabalho, um trabalho de qualidade, um trabalho que realmente seja valorizado pela população.